Eu acho que é bom dia ou boa tarde? Bom dia ainda, não é? Bom dia. Então, eu queria dar sequência no roteiro, no depoimento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Queria agradecer a senhora Karina Godinho Soares dos Santos. E vamos dar início ao trabalho. Gostaria de esclarecer que esta Comissão Parlamentar de Inquérito ela tenha a finalidade de apurar eventuais infrações político-administrativa do prefeito municipal, praticadas nas contratações por dispensa de licitações no número 65-2021 e número 10-2022. E concorrência pública no número 4-2022, contida nas denúncias no protocolo da Câmara Municipal de Piedade, no número 759-2022, pela eleitora senhora Silvana Emílio de Souza Rodrigues. Estamos aqui para esclarecer os fatos. Informo que o depoimento será gravado. Ao final do seu depoimento, será impresso um termo de depoimento que deverá ser assinado por todos nós. Antes de passar a palavra à nossa relatora, senhora vereadora Maria Vicentina, informe ainda que as perguntas de iniciar foram elaboradas em conjunto por todos os membros da comissão. Alguma pergunta? Podemos iniciar o seu depoimento. Passo a palavra à senhora relatora, vereadora Maria Vicentina. Bom dia, Karina. Obrigada por estar aqui. Você é muito importante para o processo aqui da nossa CPI. agradecer também a presença dos vereadores que aqui nos acompanham, o doutor Reginaldo e demais servidores da Câmara. Dentro aqui da minha função, eu também tenho que fazer a leitura de uma advertência da Lei 1579, de 18 de março de 1952. O artigo 4, inciso 2. Constitui crime, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete perante comissão parlamentar de inquérito. Sob pena do artigo 342 do Código Penal, decreto número 2848, de 7 de dezembro de 1940. Está bem? Está ciente disso. Então, podemos começar? Qualquer pergunta, qualquer dúvida, se precisar repetir a pergunta, nós estaremos à disposição, ou mesmo consultar os documentos, que também ficam à disposição. A razão da gente estar aqui convocando e trazendo para responder as nossas perguntas é com relação aos atestados de visita técnica das empresas que estiveram aqui no nosso município em decorrência do edital, do edital de licitação na modalidade concorrência pública. Está bem? Então, as perguntas praticamente serão com relação a isso. A primeira pergunta. A senhora foi a única servidora a assinar todos os atestados de visita técnica das empresas? Sim. Em janeiro, eu estava cumprindo horário na Secretaria de Educação e minha função era monitora escolar. Então, eu estava cumprindo o meu horário lá e fui designada pelo Departamento da Prefeitura de Compras a assinar na volta da visita técnica. Está bem. A senhora confirma que as 29 empresas listadas nos esclarecimentos apresentados à Câmara Municipal de Piedade sob o protocolo Câmara Municipal de Piedade 222, de 2023, as 29 empresas compareceram à Secretaria da Educação e realizaram a visita técnica? Sim, pois a instrução que eu recebi era que somente no retorno da visita, que até foi realizada por um responsável, eles não foram cada um com o seu carro, eles foram em um veículo da prefeitura mesmo, e somente no retorno que se daria o atestado assinado. Todas as empresas para as quais foi fornecido o atestado de visita técnica, o representante compareceu pessoalmente à Secretaria da Educação, o representante da empresa, compareceu pessoalmente? O representante legal da empresa apresentou o documento de representante legal junto com o seu documento pessoal. Os pedidos para a realização de visita técnica eram agendados previamente? Sim. E qual era o meio utilizado para o agendamento? Foi colocado no edital o telefone da Secretaria de Educação e lá foi agendado. Eles faziam, então, via telefone o agendamento? Isso. Sim. E como se comprovava a efetiva realização da visita técnica? Não foi só um dia, eu não me recordo se foram dois ou três ou quatro dias, não me recordo. Mas um funcionário da prefeitura ia com um micro-ônibus, dependendo da quantidade de pessoas que compareceu, porque teve pessoas que remarcaram por algum motivo particular, e, na volta, efetivamente, era confirmado que todos tinham feito a visita. Bom, a pergunta seria essa, mesmo que você acabou de responder, se algum servidor acompanhava as empresas. E quem era esse servidor? Não me recordo. Mas tinha servidor acompanhado? Sim. Sim. Para o fornecimento do atestado de visita técnica, era exigido das empresas interessadas que as mesmas percorressem todo o trajeto estimado em 4.861 quilômetros? Qual era o trajeto? Eu não me recordo, pois eu só fiquei responsável por entregar o atestado após a visita. Aqui você também já respondeu. A visita técnica era realizada em veículo da empresa interessada ou por veículo da frota municipal? Da frota municipal. Das 29 empresas que realizaram a visita técnica, foram, nós consultamos, nove delas sequer possuíam em seu rol de atividades, ou seja, na CNAE, Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o transporte coletivo ou escolar. Nove empresas não tinham essa função ali declarada. Como a senhora explica o fato de empresas que não exploram atividade de transporte escolar, inclusive são de outros municípios, terem vindo a piedade a realizar visita técnica, se pela ausência de atividade e objeto da licitação seriam desclassificadas no certame? Não consigo precisar dessa informação, visto que eu só fiquei responsável por recolher a documentação e dar o atestado. Elas teriam que apresentar alguma documentação anterior? Vamos dizer, em que setor que elas apresentariam essa documentação, falando que elas tinham essa atividade no seu rol de atividades, o transporte coletivo escolar, elas tinham que apresentar? Não tenho conhecimento. Das 29 empresas que realizaram a visita técnica, 13, 13, agora é outra pergunta, antes eram 9 que não faziam transporte escolar, agora, 13 delas não possuíam capital social mínimo para cumprir com a habilitação econômica financeira exigida no edital. Como a senhora explica o fato de empresas que não seriam habilitadas na qualificação econômica financeira, inclusive, são de outros municípios, terem vindo a ter piedade e realizar visita técnica, se pelas regras editalicas, editaliciais, editalicias, editalicias, seriam desclassificadas no certame? Desculpa, não entendi. Seria quase a mesma coisa. O edital exige alguns documentos fundamentais para a participação das empresas nessa licitação. Entre elas, que sejam empresas que já realizam, que realizam o transporte coletivo escolar, e também empresas que tenham um capital social mínimo, empresas que apresentam também documentação contábil para isso. Então, praticamente, são as mesmas... Elas tinham que apresentar esse documento para essa visita técnica? E aí eu volto na questão que eu recebi somente ou a folha de atestado de capacidade técnica a qual eu teria que entregar a eles, que efetivaram a visita. As empresas que realizaram a visita técnica manifestaram à senhora interesse de participar ou não da concorrência pública nº 4, 2022? Não. A senhora sabe informar o porquê 29 empresas que realizaram visita técnica e, no entanto, apenas a empresa Escatena participou da sessão pública da licitação? Não também. O edital da concorrência pública nº 4, 2022, foi publicado em 27 de 4 de 2022. No entanto, as 29 empresas que realizaram a visita, segundo os atestados apresentados, realizaram as visitas em 25 de 5 de 2022, 26 de 5 de 2022 e 30 de 5 de 2022. A senhora pode confirmar que no período da publicação do edital... A senhora confirma que no período da publicação do edital até 24 de 5 de 2022, nenhuma empresa procurou a Secretaria da Educação para realizar a visita técnica? As visitas técnicas foram realizadas nos dias 25, 26 e 30. O edital foi publicado em 27 de 4 de 2022. Elas tiveram praticamente um mês para realizar a visita técnica. E, anterior a essas visitas, as datas que realizaram as visitas, até 24 de 5, nenhuma empresa solicitou agendamento para realizar essa visita técnica? Eu não me recordo, mas, como ficou centralizado em mim, eu acredito que não, pois houve até remanejamento de dia para quem não pôde participar na data que solicitou. Quais documentos eram exigidos das empresas e seus representantes para o fornecimento do atestado de visita técnica? A procuração e um documento do representante. Pergunta dos vereadores. Bom dia, Karina. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Karina, você não se recorda quem era o servidor que levava as pessoas a fazerem os representantes da empresa a fazer a visita técnica? Não me recordo. Na verdade, como eu disse, quando eu estava cumprindo de monitora, eu acho que deve ser em janeiro, de 2022, foi a orientação que eu recebi era somente de dar o atestado. Eu não conduzi a visita. Então, quando eles foram chegando na secretaria, eu fui providenciando o preenchimento e a assinatura do atestado. A empresa, quando o representante chegava, ele falava com você e, ao sair, ele também falava com você. Não entendi, desculpa. O representante da empresa procurava a senhora tanto na chegada quanto na saída ou só na hora de ir embora ele ia pegar o atestado? Ele se apresentava na recepção, aguardava um horário que já estava pré-determinado e, na volta, ele me procurava. Quanto tempo demorava, mais ou menos, da hora que ele chegava até a hora que ele voltava? Às vezes, o dia todo. Às vezes, o dia todo? Isso. E, às vezes, que não era o dia todo? Às vezes, o que eu quis dizer, sim. Havia uma avaliação muito grande de horário? Demorava bastante. A senhora se recorda de alguma empresa que veio fazer? Alguma empresa... Você percebia se chegavam empresas juntas? Eu pergunto isso porque a gente tem... Quando chegavam as pessoas, os representantes da empresa, você falou que, às vezes, iam de micro-ônibus porque é mais de uma empresa. Você percebia se eles chegavam juntos ou se eles vinham, cada um num carro, vinham separados? Pergunto isso porque mais de dez empresas são do mesmo município, curiosamente. Não, não percebia. Até porque, assim, a gente tentava pré-determinar um horário, assim, até às oito e meia, mas que chegasse até às nove. Então, acredito que todo mundo chegava para o carro poder sair, com o mesmo pessoal. A senhora, no dia da licitação, a senhora estava na Secretaria de Educação? Da licitação? O dia que foi feita o... Não foi pregando? A concorrência. No dia da licitação, da abertura de envelope, a senhora estava na secretaria? Não. A senhora não participou de mais nenhum ato dessa? Nenhum ato, não. Quem é que passava para você quais empresas iriam fazer a visita naquele dia? A própria empresa que ligava no telefone da Secretaria de Educação. E falava diretamente com você, era você que agendava? Sim. E a orientação que passaram para você era só recolher o documento e a procuração? Isso. Acho que não tem mais perguntas. Vereador Jossildo. Nelson. Bom, algumas considerações finais? Fique à vontade. Não, eu fico à disposição, caso seja necessário, mas algum esclarecimento no qual eu posso ajudar. E queria ressalvar que, assim, eu acredito na seriedade da gestão e do secretário também. Obrigado, Karina. Eu queria também, como membro da comissão, o presidente, o vereador José Anésio Xavier Leme. Agradeço à vereadora e relatora Maria Vicentina por estar presente, desenvolvendo um grande trabalho. Quero agradecer ao vereador Nelson Prestes também, de Oliveira. Membro, junto, o vereador Joacildo, sempre presente. Aqui, que é o nosso presidente da Câmara Municipal, Wander Augusto, também. Chamei o agradecimento. O doutor Reginaldo, nosso procurador. César, nosso controlador também aqui interno. Queria agradecer a todos os funcionários da Câmara Municipal aqui e dizer que, de extrema importância, deixo todo o meu agradecimento a todos e declaro encerrado essa oitiva. Muito obrigado. Obrigado.